A paz do Senhor, o programa Voz Mulher já está no ar, já já o nosso culto vai começar, mas primeiro a gente vai conhecer a nossa Levita, a nossa cantora de hoje, que aliás volta, retorna ao programa Voz Mulher. A gente também, além de saudar a todos com a paz do Senhor, que é agradecer, já o programa de hoje já inicia, se inicia agradecendo aos nossos semeadores, aqueles que mensalmente ou quando podem, mas preferivelmente de uma forma frequente, cooperam financeiramente, cooperam morando pela Rede Boas Novas. São vocês que mantêm esse projeto missionário, ele já tem 24 anos e chegou até aqui descansando nos braços dessas pessoas que se comprometem. E você que está ligado com a gente em Porto Alegre, em Florianópolis, você que está ligado com a gente em Brasília, em São Paulo, capital, é isso aí, você que está ligado, é recente, nós somos a Boas Novas e você pode cooperar, você precisa cooperar conosco, na verdade a gente faz o apelo mesmo, por quê? Porque essa é a forma que nos permite estar com você, estar na tua casa, trazendo esse programa. Que bom receber, como eu estava dizendo de volta, a Mari Rios. Amém. Bem-vinda, Mari. Obrigada, prazer é meu estar aqui com vocês, nessa conversa maravilhosa sobre o que Deus tem feito na minha vida, um pouquinho mais das experiências que eu tenho vivido com Ele. Você nasceu num lar cristão. Eu nasci num lar cristão. Canta desde cedo. Sim, o meu pai é pastor, nasci nesse lar cristão e eu aprendi a amar a Deus e a igreja desde pequenininha. Então assim, eu dormi muito em banco, né? Eu também. Então meu pai ia pra gabinete, resolvia as questões da igreja e cansei de dormir. O culto acabava, todo mundo ia embora e a Mari ficava lá. Todo mundo ia embora ali com a minha mãe, ou então com uma amiguinha, mas assim, assim eu aprendi a amar a Deus. E as coisas de Deus, a casa de Deus, sabe? É a minha segunda casa, até hoje. Que coisa boa. Se eu pudesse, eu moraria na igreja. Né? É muito bom você estar servindo ao Senhor ali. Com certeza, com certeza. Você já passou por muitos desafios, Mari. Eu sei que você teve um problema com corda vocal, pega vocal, que deixou você sem cantar um mano, que é muito tempo. Aí deixou você um tempo sem falar. Como é que a mulher não fala? Aliás, como qualquer pessoa. Como diz pra uma mulher, olha, você não pode falar. Olha, num restaurante você não pode concorrer com outros sons, então você precisa ficar calada. É um desafio muito grande. É quase que deprimente. É, é uma coisa que dói, né? Você queria falar, queria se expressar e não consegui. Eu não consegui. Eu estava uma vez ministrando na minha igreja, cantando, e a voz simplesmente não saiu mais. Eu senti que eu tentava emitir som e o som não saía. Não é algo que eu via. Chegou a isso? Caramba! Sim. Aí eu sentei no banco arrasada. Falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Isso não é normal, não é só uma rouquidão. E aí eu fui no médico, aí ela detectou o início de um nódulo nas pregas vocais. E ela falou assim, a fonodióloga, olha, você vai ter que fazer uns exercícios e vai ficar a princípio quatro meses, depois de seis meses até um ano, sem cantar e sem falar, falando baixo, cantar zero, zero. Então eu fiquei resumindo um ano sem cantar, só mexendo com a boca. Então você imagina, não... Dá pra ver que eu já passei por isso, sabe? Porque eu ia... Às vezes eu até conduzia e ficava... Mas som nenhum. Exatamente isso. Som nenhum. Então você chega numa igreja, você quer cantar, quer louvar e a única coisa que você pode fazer é a mímica, né? É. Então assim, foi um desafio porque eu aprendi a louvar a Deus no silêncio. É. A louvar a Deus, a engrandecer a Ele dentro do meu coração. Me faz lembrar um pouco daquela canção do Michael W. Smith que fala que não é propriamente uma canção que Deus procura. Embora que a gente adora e busca e se apresenta diante dEle com louvões. É bíblico até. Mas o que atrai Ele, o que agrada Ele, não é a canção em si, mas é a adoração também do nosso coração. É porque, na verdade, a nossa vida de adoração não é uma vida de cantorias, não é uma vida de música, mas é uma vida de testemunho. Mas essa é uma questão que na igreja é bem... É confuso às vezes, né? Há muita confusão. Porque a adoração, na verdade, é um estilo de vida. É. Você adora o Senhor com a tua vida, com a tua atitude dentro de casa, fora... Quer ver uma coisa? Um exemplo, às vezes eu tiro pela nossa igreja. Às vezes a pessoa sem nem perceber. Alguém levantou, às vezes, houve um momento de adoração no início do culto, alguém cantou a orquestra, tocou, por exemplo, não, segredo. Depois vem esse canto, o hino dos inais, que no nosso caso é arpa, que está... E depois o coral canta. E depois vem alguém do culto louvou. Agora nós vamos adorar a Deus. Adora... O que a gente estava fazendo até agora? Orando, com a leitura bíblica, está entendendo? E agora o momento do louvor? E o momento do louvor? É. Todo tempo você está louvando, em todo tempo você está adorando. E o que a gente fez até ali? Então, agora vamos continuar a adorar a Deus. Exato. Porque... Agora com música. Agora com oração. Agora com testemunho de vida. Com a palavra. Com a palavra. Isso. Você adora a Deus no teu dia a dia. Onde você vai... E para gravar o CD, como é que foi chegar aqui? Então, eu digo assim que gravar o CD é uma consequência. A gente me pergunta, às vezes, brincando. Quantos filhos você tem? Porque às vezes você tem filhos naturais, mas cada CD é um filho. Estou carregando para o segundo. Então, assim, o CD, ele é o registro de uma experiência com Deus. Ele não é um fim em si mesmo. Mas é nem você dizer isso, que ele não é um fim. Porque para muitas pessoas... Não é. Porque você não começa um ministério gravando um CD. Você começa um ministério obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele. E a gravação do CD é consequência de algo que você já está vivendo com Deus. Certo. Primeiro você obedece. Primeiro você abençoa as pessoas. Primeiro você é a boca de Deus. Primeiro você engrandece a Deus e eleva a Deus. É um adorador. Onde você está? Na igreja, no teu trabalho, onde você estiver. E aí depois, a música é o registro daquilo que você está vivendo com Deus. As canções, as letras vão nascendo da experiência que a gente tem com o Senhor. Então eu digo que esse é um CD assim e eu estou caminhando para um segundo que também está nascendo ali de muita oração, de muito jejum, de muito joelho no chão das experiências que eu tenho vivido. Que coisa gostosa. E eu compartilho isso com a igreja. Eu estava conversando com ela e eu acho interessante hoje como a comunicação está num ritmo, numa dinâmica de mudanças. O que é hoje já não é amanhã. Então você começou escrevendo, tendo um blog, tanto que os contatos da Mari estão aí. Inclusive fale com a Mari que está aí. Escreva para a Mari. Escreva para a Mari, perdão. Arroba de e-mail. Pronto. Mas, inclusive, tem vídeo. Como é que evoluiu, como é que surgiu esse lado do blog, os temas que surgem, que pessoas pedem e tal? Na verdade, surgiu da necessidade de eu dar alguns recados. Falar com as pessoas sobre determinados assuntos que, às vezes, eu não conseguia pessoalmente. E, às vezes, a pessoa, às vezes, não me dava abertura. Então, surgiu dessa necessidade, assim, sabe? Assim, eu preciso falar. Eu preciso conversar sobre esse assunto. Eu preciso dizer isso, que é um recado do coração de Deus para aquela pessoa, às vezes, ela não está entendendo. Surgiu assim. Então, beleza, eu vou gravar e vou colocar no YouTube e a pessoa vai assistir, sabe? E começou desse jeito. Depois, as pessoas começaram a falar. Não, Mari, eu queria ouvir você falando sobre casamento, sabe? Você tem a vida com seu esposo. Eu sou casada há nove anos. Então, fala um pouquinho dessa experiência do recém-casado, da adaptação do casamento. Ou do divórcio. Ih, me divorciei. E aí? Como é que eu faço? Certo. Aí, eu estava falando com ela aqui no início, ah, eu queria tanto que você falasse sobre tatuagem. Uou, você é por causa de... Não, eu falei, meu, tá bom, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu dar uma estudada e orar sobre isso para saber o que Deus quer que eu fale. Não, mas é legal, porque, inclusive, pessoas da sua geração que procuram uma referência, e deixa eu dizer, o mundo está cheio de referências. Então, nós temos que estar dispostos a ser também referencial. Sim, sim. Que o Senhor te abençoe. Amém. Você vai me visitar para a gente. Gente, o programa está no ar, vamos agora ver o que está acontecendo pelo Brasil afora, e vamos na sequência, vendo o que está acontecendo com um projeto muito bonito, que vocês já viram aqui no programa anterior do Voz Mulher, em que a gente mostrou o lançamento do Mais Puro Leite, que faz parte desse momento da proposta da Igreja de Belém do Pará, que é a igreja que nós pastoríamos, minha esposa é pastor, no norte do Brasil, em Belém do Pará, de servir a Deus e ao próximo com alegria. E é um projeto de aleitamento materno, de levantar pessoas, enfim, mulheres, que sejam voluntárias, de modo que não falte leite materno nos bancos de leite da nossa cidade. Amém. E o projeto está sendo uma bênção. Você vai ver uma segunda etapa agora do Atos 29, o Mais Puro Leite, que é como a gente chama esse projeto. Lembrando, claro, que durante todo esse programa você pode participar mandando o seu pedido de oração. Você não está só. O que você está passando agora? A respeito do que você precisa que a gente olhe com você? Ligue agora. Todo mundo que ligar, participar, alguém vai levar o CD. Vai ser abençoado, tá certo? E você pode aproveitar também esse tempo do programa para se tornar um semeador, uma semeadora. Os contatos, todos também na nossa tela. Call Center, você pode entrar no nosso site e se cadastrar como um semeador, uma semeadora, ou pegar os dados bancários, fazer um depósito, enfim, como for melhor para você. Há N formas, todas estão no nosso site ou você pode pegar a informação no nosso Call Center. De vez em quando os contatos vão estar aparecendo na tela e você pode, então, anotar e também se tornar um semeador. Vamos, então, à matéria e a gente volta com o culto. Vamos lá? Juntos pelo Mais Puro Leite! Mais Puro Leite é o nome da missão de doação de leite materno para bebês prematuros e em situação vulnerável. E já no dia da inauguração do posto de coleta Polo Terra Firme, membros da igreja e moradores da comunidade deram uma aula de solidariedade. E quem ia chegando tinha sempre um isopor em mãos para transportar o Mais Puro Leite. A Lene, por exemplo, trouxe o leite da vizinha e já montou até uma equipe para coletar ainda mais. A Luciene trouxe o leite de várias doadoras, inclusive o dela, que sabe da importância do leite materno para os recém-nascidos. Eu vi que há necessidade muito grande nessa área aí, né? E me prontifiquei aí no meu próprio bairro, né? E de casa em casa, e fazendo a pesquisa. No culto de inauguração, líderes da igreja, voluntários e bombeiros da vida, que são os responsáveis pelo transporte e entrega do leite, participaram. Eu sou muito feliz por isso, por trabalhar no bombeiro, mas também por ser assembleiana e fazer parte de tudo isso. Agora é muito melhor. A gente só tem a agradecer o apoio de cada um de vocês. O Polo Terra Firme arrecadou só no primeiro dia 18 potes de leite materno e já conta com 25 doadoras, como essas mamães que dependeram do banco de leite humano assim que seus bebês nasceram. E agora já são doadoras cadastradas na Missão Mais Puro Leite. O meu filho nasceu lá na Santa Casa. Ele passou do tempo, ele precisou desse leite, de outras mães. E é muito bom para mim estar podendo ajudar quem precisa. Muito gratificante para mim, porque eu estou ajudando a alimentar outras crianças prematuras. Como a gente tem na Assembleia de Deus, que é servindo a Deus e ao próximo com alegria, então para mim eu faço isso com muita alegria, com muita felicidade. Tanto as doadoras quanto voluntários receberam um prévio treinamento cedido pela Santa Casa. Trabalho feito com a dedicação e amor de quem sabe que está cooperando para salvar vidas. Sabemos que é urgência, né? Criança tem que ser amamentada, criança tem que ter leite, né? E leite é vida. Você viu que coisa linda esse exemplo, essas mulheres, o que elas estão fazendo. E como Deus está trabalhando através do projeto, não só no aspecto da ajuda ao próximo, de cuidar de um bebê que precisa, de ajudar uma família, mas como pessoas estão se aproximando do Senhor e tendo um encontro com Ele, ou um reencontro através de um projeto que aparece, aparentemente o propósito é outro, mas Deus sempre trabalha. Aliás, fica a dica para você, mulher, que está amamentando, que às vezes tem muito leite, procure um banco de leite na sua cidade. É uma forma também de você se engajar. É uma janela, é um período curto que a mulher pode doar. Geralmente é o período que ela está ativamente amamentando. Mas fica aí a recomendação de algo que qualquer mulher pode fazer. E via de regra, os bombeiros trabalham com os hospitais, as cidades, eles vêm buscar na sua casa, fornecem todo o material esterilizado que você precisa, enfim, procure informação na sua cidade e sirva a Deus e ao próximo com alegria. Vamos começar o programa. Mari, o que você está precisando? Vamos contar para Deus? Ah, Rebeca, faz tempo que eu não falo com Ele, que eu não oro. Abra agora a sua boca e conte para Deus o que você precisa. Deus ouve e Deus responde oração. Deus, nós estamos aqui descansados na Tua palavra, que nos diz, clama a mim e responder-te-ei. Amém, Deus. E ainda te mostrarei coisas grandes e profundas que não conheces. Pai, eu estou clamando, amare, e nós estamos convidando pessoas que nos assistem no Brasil, na França, em Portugal, na África, lá no Japão, onde quer que nos assistam, Pai. Na Venezuela, pela qual oramos, Senhor, pessoas que clamam, Pai, pedindo uma resposta. E nós te agradecemos, porque Tu és um Deus fiel, que ouves e respondes oração. Recebe a nossa adoração nesse programa, a nossa gratidão, e te pedimos, fala conosco. Amém, Deus. Porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Hoje, em vez de cantar um indar, nós vamos cantar um indocantor cristão. Eita. Sou feliz com Jesus. Glória a Deus. Por que você escolheu esse louvor, Mari? Porque a gente precisa ser ensinado e aprender a exercitar, adorar a Deus, louvar a Deus em meio à luta, em meio ao deserto, em meio ao choro, em meio à tristeza. Vamos cantar? Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus, sempre, sempre sou, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel satanás, e ataque e conviz tentações. Oh, certo eu estou, apesar de aflições, de aflições, que feliz eu sei com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, meu Senhor, te amamos Deus. Nós somos felizes contigo. Aleluia. Aleluia. Já, já, já você vai continuar ministrando e você vai participando. A gente vai já lendo as participações que chegaram, mas o CD da Mari está aí para alguém ser premiado. Você quer? Eu peço oração pelo meu filho, pois ele passa por um processo de libertação de drogas. E também por mim, estou com chikungunha. Meu nome é Zilma e o meu filho se chama Emerson. Somos de Boa Vista, Roraima. Com certeza, Zilma. Vamos interceder por você. Meu nome é Andréia e eu peço oração pela minha família e pelo meu esposo Anderson. Sou do Rio de Janeiro. Vamos agora abrir o nosso coração. Deus, eu sei que ele vai falar, ele já está falando. Não é verdade? Vamos continuar. Se você já abriu, então continue com a hora aberta. Se você ainda não abriu, abaixa a guarda. Deixa Deus falar com você, agora através da Mari e já já vamos refletir juntos na palavra. Amém. 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 Como nós queremos ouvir, fala Senhor. Nosso coração está aberto para ouvir a sua voz. Eu fico impressionada, até comentei agora há pouco, né? Como Deus, ele dirige e a canção, o hino que foi cantado hoje, sou feliz com Jesus, foi escrito por um homem, eu até agora me, eu procurei encontrar aqui rapidamente na internet, o nome dele é Horatio Spafford, em inglês, Rachel Spafford, Horatio, e 21 de novembro de 1873, a esposa dele estava a bordo de um navio com as quatro filhas, e eles estavam atravessando dos Estados Unidos para a Europa, e ele iria nessa viagem com a família dele, mas ele teve algum problema, que ele ficou detido para cuidar de negócios, então, como era um passeio, a família foi na frente, ele falou, daqui a mais uns dias eu vou conforme era o plano, e com quatro dias de viagem, o navio que a família estava indo colidiu com um outro navio, e em questão de minutos, todos praticamente os passageiros a bordo do navio que estava indo, no sentido da Europa, vieram a falecer, a história conta que a esposa subiu rapidamente para o convés do navio com as quatro filhas, elas se ajoelharam pedindo proteção divina, mas assim, dez, doze minutos o navio afundou, e as quatro meninas vieram a falecer, só sobreviveu a esposa, e esse homem, diante dessa situação, se viu com a sua fé duramente provada, e ele compôs então a canção, It is well with my soul, inglês, sou feliz com Jesus, ou seja, mesmo em meio a enormes tribulações, quando o mar, ele escreve, se levanta como ondas que vão me engolir, mesmo na mais negra noite, na escuridão mais profunda, em que parece que o dia não vai raiar novamente, ele conseguiu dizer assim, mas a minha fé em Deus está mantida, e eu prefiro afirmar que eu sou feliz, apesar disso tudo, com Jesus, e a história conta, claro, que Deus o levantou novamente, enfim, mas é uma experiência muito dura, e um dia desse eu estava caminhando, inclusive, vai já já aparecer um vídeo para você ver aí, e eu parei efetivamente para filmar, porque quem caminha, quem mora no mato, já está cansado, está velho de ver o que vocês vão ver nesse vídeo, não é nada demais, eu moro na Amazônia, e eu caminho num bosque, num local muito cheio de árvores, perto da minha casa, onde eu moro em Belém, e sempre na minha caminhada, e eu já tinha notado isso antes, há 36 anos, já que eu moro, que eu estou casada com o Samuel, que eu moro no nosso Brasil, e fiz aqui, em alguns momentos, a gente anda em selva, anda no mato, ou anda num bosque, algum lugar, mas quem anda num lugar que tem árvores, a primeira vez que eu vi isso, eu fui vendo várias vezes, lá no bosque, eu vejo com frequência, eu fiquei meio assustada, eu falei, nossa, que estranho, porque eu passava assim, e eu via que tudo estava paradinho, mas tinha uma plantinha no meio, um galhozinho, uma palmeirinha, uma plantinha, às vezes a planta toda está parada, mas um galho dela, que estava ali em pé, estava ali se sacudindo, se mexendo, como se o vento, ou como se uma mão estivesse ali sacudindo aquele galho, ou aquele arbustozinho, e o resto tudo parado. Eu me lembro que as primeiras vezes eu falei, nossa, que estranho, como é que eu estou mexendo, o resto está tudo parado. Mas à medida que eu fui observando, que eu fui convivendo com aquilo, e vocês estão vendo o vídeo agora, estão observando, que tem dois galhos, está tudo paradinho, tem dois galhozinhos que estão aí, só sacudindo, para lá para cá, e não é aquela, um saculejozinho lento não, parece assim que tem alguém com a mão ali, sacudindo eles. E na nossa vida, muitas vezes, à medida que eu fui vendo aquilo, outro dia novamente eu vi, parei e filmei, tanto que eu estou compartilhando, eu filmei com o celular mesmo, é uma filmagem doméstica simples. Mas ela exemplifica como muitas vezes a gente se sente na nossa vida. Parece que todo mundo está bem, que tudo está em ordem ao nosso redor, mas que a nossa vida está sendo chacoalhada, que as nossas bases estão sendo estremecidas, que tudo aquilo que a gente acreditou até aquele dia, parece que está sendo questionado, está sendo desarraigado, está sendo desconstruído. Como com certeza, essa situação que veio sobre essa família, deve ter sacudido essa família. E a gente começa a perguntar, você tem perguntado, Deus, você se esqueceu de mim? Deus, esse é o seu plano para a minha vida? Que história é essa? O que está acontecendo? Eu acho linda a posição do Orátio, desse irmão em Cristo, que viveu no século XIX, quando essa canção, 1873, foi composta. E ele fez uma escolha. A primeira coisa que eu quero, antes da gente prosseguir com a escolha do Orátio, no entanto, vamos voltar um pouquinho para a imagem que a gente viu agora há pouco. Primeiramente, tem algumas lições que nós precisamos aprender. Quando a gente olha, às vezes a gente está na igreja, ou é na nossa família, ou é no nosso trabalho, e tudo parece que está tranquilo para todo mundo. E para a gente, a gente fala, o que está errado? Deixa eu dizer uma coisa, cada pessoa é diferente. Ninguém é igual. Eu me lembro que quando eu fui apresentada a primeira vez, para hoje, a minha querida Nora Luana, que vocês conhecem tão bem, assistem ela no espaço feminino, ela é linda, né? Pois é, a primeira vez que eu conheci a Luana, o Felipe trouxe ela para casa, não veio só ela. Ela trouxe a irmã dela, e na época a irmã dela já estava noiva. A irmã trouxe o noivo. Mas ninguém falou para mim que a Luana era a gêmea idêntica da Luanda. E quando o Felipe chega, aquela moça linda, eu olhei para ela, eu olhei para o Orátio, uma outra idêntica a ela. Eu falei, meu Deus, porque eu sou gêmea. E vocês conhecem a minha irmã também gêmea, a pastora Raquel, que faz o abenço da Bíblia. Ela é uma bênção, ela é linda também, não é verdade? Só que eu e a Raquel não somos idênticas, mas a Luana e a Luanda são idênticas. Eu olhei para uma, olhei para a outra e falei, meu Deus do céu, ela é linda. Mas ela, como é que eu vou aprender, como é que o Felipe vai aprender a diferenciar a Luana da Luanda? Mas olha, foi uma questão de... Demorou um pouquinho, não vou mentir, não. Demorou uns meses, mas hoje, se eu vê elas de costas, a voz até que no celular às vezes me engana, mas até a voz, eu já aprendi a distinguir a Luana da Luanda. A expressão do olho delas é diferente. A forma delas, embora que elas sejam idênticas, mas quando eu olho no rosto, eu vejo uma foto, eu sei se é a Luana ou eu sei se é a Luanda. Por quê? Porque por mais idêntico que alguém seja, cada um de nós foi feito diferente por Deus. E para cada um de nós, para cada uma de nós, Deus tem um plano. Eu acho lindo, uma das minhas porções favoritas da Bíblia, se encontra em Jeremias. Fala de um cara que sofreu. E ele não sofreu por erros que ele cometeu, não. Claro que ele cometeu erros e, com certeza, teve que arcar com as consequências das burradas que ele fez. Todos nós temos. Mas as grandes questões na vida de Jeremias estavam por conta do ministério do chamado dele. Ele teve um chamado profético para divergir daquilo que estava ao redor dele. E não era só divergir com o mundo, não. Com pessoas que não temiam a Deus. Era justamente com os que se diziam religiosos. Ele foi chamado para dizer, está errado. Esse não é o caminho que Deus tem para nós. E Deus levantou ele com esse ministério. E ele foi muito perseguido, foi aprisionado, foi jogado em poços. No entanto, um dia Deus salvou com Jeremias. Deus estava falando com o povo dele. Mas Deus não instou na vida de Jeremias. E eu quero que você, hoje, atente para essa palavra. Ela está registrada no capítulo 29 de Jeremias. E eu vou começar no verso 10. E esse texto, ele está dentro do contexto em que o povo de Israel estava sendo informado que eles iriam sim para a Babilônia. Porque eles tinham se esquecido de Deus. Tinham se afastado de Deus. A Babilônia, eles foram desterrados. Tiraram da terra deles e colocaram em outro local. Quem sabe você está na tua Babilônia hoje. Você está desterrado, é desterrado. Se sentindo perdido. E Deus falou assim. Quando se completarem os 70 anos. E de 70 anos eles ficaram. É impressionante. É histórico com H. Não é uma história, é uma história. A história registra. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Eu cumpri minha promessa em favor de vocês. de trazê-los de volta desse local. Por que eles estavam lá? Pela consequência dos erros deles. Olha só. Seja qual for o motivo que você esteja numa prova. Pelos erros que você cometeu. E olha só. Nós temos que estar dispostos a reconhecer o nosso erro. Pedir perdão de Deus. Pedir perdão das pessoas a quem ferimos. Porque quando a gente erra, a gente não afeta só a si próprio. Quando alguém peca, o pecado ele atinge toda uma família. Toda uma igreja. Todo um círculo. Como é importante a gente reconhecer. Seja, portanto, pela consequência de algo que efetivamente, uma decisão equivocada, um erro que você cometeu, uma tentação, algo que você não resistiu a tentação e você caiu num laço. Ou sejam por circunstâncias que você fala, pela lá, como Jeremias. O que eu fiz aqui para estar passando por isso? Eu estou cumprindo o meu chamado. Porque às vezes, para cumprirmos o nosso chamado, como foi o caso do Orácio. Eu estava castigando ele e levando as filhas. Não entendemos. Deus, chegou o momento, Deus recolheu aquelas quatro meninas para a presença dele. Que experiência difícil. Mas ele deve ter atentado para esse texto, que diz assim. Porque eu, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu sei que tenho, que plano tenho. Deus tem um plano, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você tem reclamado, você tem dito. Pera lá, Deus me abandonou. Deus me... Não, Ele não se abandonou. Deus tem um plano. E é um plano para nos dar esperança. Era um plano para nos fazer bem. Embora que a gente olhe e pense que seja mal. Voltando para aquela plantinha que estava sacudindo. Você já notou muitas vezes, quando você está na prova, as pessoas... Recentemente, eu estava numa situação difícil, estava muito cansada. E eu estava num grupo, eu estava trabalhando, com a igreja. E uma pessoa chegou para mim e falou assim. Ela, você está quebrada, ela está cansada, pastora. Mas eu estou inteira. Então, as orações estão funcionando em meu favor. Quase que eu digo para ela, então elas não estão funcionando para mim, só estão funcionando para ti. As pessoas falam coisas que elas não pensam. Ou acusam mesmo. O que ela fez de errado? O que você fez de errado para isso estar acontecendo com você? E de fato, como eu falei agora há pouco, podemos até cometer alguma coisa. Cabe a nós confessar ao Senhor e buscar. Seja, no entanto, qual for a circunstância, quando a gente confia em Deus, a gente pode ter a segurança que os planos dele são para o bem. Eu sei que planos tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E vocês vão clamar a mim e eu vou responder. Vocês me procurarão, quando vocês me procurarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro. Ele estava tratando de um povo que tinha simplesmente se afastado dele, quebrado todas as relações com ele. Não queria ele, não queremos Deus, não te quero Deus, não quer te servir, não quer o teu plano. E Deus estava dizendo, olha, eu tenho um plano de bem. Essa palavra é para você que está longe de Deus. Você se afastou. Eu lá quero Deus. Eu quero é curtir a vida. E agora você está em um poço de lama. E Deus está estendendo a mão para você e está dizendo, me busque de todo o coração. Venha para mim e eu serei encontrado. Eu me deixarei encontrar. A gente não mereceria, não. Mas é a graça e a misericórdia dele que faz isso por nós. Por que eu também mostrei aquela plantinha? Porque às vezes as pessoas julgam a gente. Mas às vezes, e mais comumente, nós é que questionamos. Meu Deus! Olha todo mundo ao meu redor. Está todo mundo bem. E só eu que estou aqui nesse vendaval. Vendaval é. Mas saiba que quando a sua vida está na mão de Deus, e você pode me encantar. E quando não está, eu não posso te garantir nada, meu irmão. Porque tem luta na mão dele, fora da mão dele. Eu acho melhor você vir para a mão dele. É o lugar mais seguro. Onde você possa dizer com toda a luta, com todo o vendaval. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu posso dizer que eu tenho paz, que eu sou feliz com ele. Como o escritor da canção que foi cantada no início do nosso programa de hoje. Escreveu, compôs e a gente canta séculos depois. Por quê? Porque nós abraçamos a mesma fé. Isso não significa que a gente não vai ter momentos que a gente semece. Em que a gente sacode. Eu olho para o salmista, no salmo 73. Ele escreve assim. Com efeito, Deus é bom para com Israel. E para com aqueles que são de coração limpo. Ou seja, eu olho ao meu redor. Eu vejo tantas pessoas bem. Com efeito, Deus é bom. Eu já experimentei a misericórdia dele na minha vida. Quanto a mim, porém. Ele escreve no verso 2, do salmo 73. Quase me resvalaram os pés. Pouquinho faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio. Não partiram das canseiras dos mortais. Daí a soberba que os singe como um colar. E a violência que os envolve como um manto. A gente vê tanta maldade, tanta violência. E parece que as pessoas estão bem e a gente está ali sofrendo. Os olhos saltam, me digo, os olhos deles. Parece que tudo está bem para eles. Daí ele fala assim, quase que os pés dele se escorregaram. Porque ele começou a olhar para as pessoas, igual a plantinha. Ela ali sacudindo um vendaval e todo mundo bem. Só que o texto fala mais na frente. Que Deus, no entanto, que ele se atina. Que teve um momento nesse salmo em que ele cai em si. E ele fala, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela tua mão direita. Ele, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito. Ele, pronto, está aqui, achei. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Quando eu fico olhando para as pessoas, o bem que elas parecem estar, tudo está certo para elas. Ele fala, eu não consigo, é pesado demais para mim. O verso 16. Mas dentro do 17 ele fala assim, Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é na presença de Deus. O vento vai passar. Se você olha ali, por que uma está mexendo e as outras estão paradas? Bem, quando a gente começa a caminhar muito ali, a gente logo percebe que há correntes de ar que atingem um calinho, às vezes sozinho, isolado, e não atinge mais nada. Não tem nada errado, não. Então, essa é a vida, a vida é assim mesmo. Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter naufrágio, vai ter dor. Mas qual é o nosso papel? É permanecer na presença do Senhor. Eu estou aqui hoje, essa palavra que Deus colocou no meu coração, para lhe encorajar. Não desista, não deixa que o seu pé se escorregue, se resvale. Não desvie do caminho. Permaneça o seu curso em Cristo. Rebeca, eu resvalei, eu escorreguei, eu tomo lamaçal. Eu acho linda. Volta para Jeremias. Ele falou assim, Se me buscares de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado. Busque a Ele, volte para a casa dEle, volte para a casa do Pai, de onde você nunca deve ter saído, devia ter saído. É o filho pródigo, né? Saiu da casa do Pai, pegou todos os bens, toda a riqueza, toda a saúde, tudo que você tinha, inteligência. Essa herança maravilhosa que Ele te deu, você arruinou no mundo. De repente, cai a ficha. Poxa, lá na casa do meu pai, até o jornaleiro, ele, pensando o filho pródigo. E eu estou aqui comendo comida de porcos. Hoje, 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 é dia de você atinar, abrir, deixar cair a ficha, Senhor, me guarda na Tua presença. Quanto ao que está acontecendo ao meu redor, a vida vai ser assim. Cada pessoa é diferente. Hoje, sou eu passando por uma luta, amanhã poderá ser você. Às vezes, está tudo bem com uma pessoa e você parece que está tão mal. Se bem que, às vezes, a gente olha para as pessoas, elas olham para nós e falam, não, está tudo bem com ela, mal sabem elas o que você ou eu estou passando. Ou eu olho para você, parece que está tudo bem, mas eu não estou vendo tudo. Como é assim? Cada um de nós é diferente. Mas eu amo ter a segurança e o conhecimento de que Deus tem um plano. E mesmo que as coisas estejam muito difíceis e até incompreensíveis, eu preciso, eu devo descansar, porque eu sei que o plano dEle é um plano de bem para me fazer prosperar. Vamos orar juntos agora? O que você precisa? De fortalecimento da sua fé? Ou você precisa restaurar a sua fé? Renovar a sua aliança com Jesus? Porque o seu pé resvalou, o seu pé escorregou e você se desviou dos caminhos dEle. Vamos orar juntos agora? Agora é o momento de estarmos na presença dEle. Cada um de nós, cada uma de nós, trazendo para Ele, sendo sincera. Se eu não estou entendendo, não. Está vendo aqui esse vendaval? Está tudo calmo para os outros, Senhor. Calma. É que eles estão em um lugar e você está em outro. Porque vocês estão pé, às vezes é você e o seu marido. Vocês dormem na mesma cama. Um está bem, o outro está mal, porque está errado contigo. Você é você, ele é ele, ou ela é ela. Mas a nossa segurança é estarmos na presença de Deus. Pai, eu estou aqui, Senhor. Para te adorar, para te exaltar, para buscar a tua presença, Senhor. Para apresentar a ti cada pessoa que ora comigo agora. Os pedidos de oração que aqui chegaram. O pedido pelo esposo Anderson da Andréia, Senhor. O pedido da Zilma pelo seu filho Emerson. O pedido, Senhor, dessa pessoa que não se identificou por sua esposa. Cada pessoa que ora comigo agora, aquela que está simplesmente, Pai, nesse momento, se sentindo insegura, sem saber o que fazer diante da tempestade, Pai. Pai, ajuda-nos a colocar os nossos olhos em ti. Sabendo, Pai, que para cada um de nós, para cada uma, tu tens um plano, Pai. E é um plano de bem, Senhor. Para nos prosperar e nos abençoar. Pai, essa pessoa que está afastada de ti, que resvalou, que escorregou no caminho. Pai, agora dá força para este homem, para essa mulher se levantar e tomar uma posição, Pai. Confessar com a sua boca que, novamente, o que quer agora está pronto, finalmente, para te servir. Para receber Jesus como seu Salvador. Como aquele que vai lhe resgatar, lhe perdoar os pecados. Colocar os seus pés sobre a rocha, Pai. E lhe dar uma vida, uma esperança, um futuro, Pai. Tu podes. Quebra o poder das drogas. Quebra o poder do álcool. Quebra o poder da prostituição. Quebra o poder da violência e das más companhias. Quebra, Senhor, o mal. O laço que Satanás amou para essa vida, Pai. E liberta completamente e maravilhosamente, para o reglário do teu nome. Fortalece a fé, Pai, deste homem e dessa mulher que ora comigo agora, em nome de Jesus. Pai, que está confuso. Que está temendo, está com a fé abalada, Senhor. Pai, guarda essa pessoa na tua presença, Senhor. Da forma que tu guardastes o orácio, Senhor. Que ele escreveu este hino lindo, Pai. Que nos inspira até hoje, Pai. Que possamos dizer, Deus, eu não entendo. Deus, eu não sei porquê. Mas eu escolho confiar em ti. Eu escolho permanecer na tua presença. Eu escolho te glorificar, mesmo em meio à tribulação. Manifesta, Pai, o teu amor, a tua presença, o teu poder agora, na vida de cada pessoa que ora. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vai levando toda a igreja do Senhor Adoração que rompe o céu, que enche a terra Adoração de amor Somos felizes sim, o Senhor nos abençoou Gente-se ao povo que celebra a salvação Vamos contagiar essa nação Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Ai meu coração, grito de adoração e de louvor Que vai levando toda a igreja do Senhor Adoração que rompe o céu, que enche a terra Adoração de amor Somos felizes sim, o Senhor nos abençoou Junte-se ao povo que celebra a salvação Vamos contagiar essa nação Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Com alegria do Senhor, celebraremos o amor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor Essa alegria não acaba, eterna é a alegria do Senhor É por isso que é tão bom servi-lo, não é verdade? Mesmo em meio a lutas, a tempestades, o gozo do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Coisa boa, parabéns, uma linda canção. O CD vai para Zilma, de Boa Vista, Roraima, vai lá para o norte. Zilma, parabéns, Deus abençoe, através dessas canções, eu não me diz isso. Tá certo, olha só, cada pedido que chega aqui, nós oramos, nós compartilhamos também com a nossa missão com mulheres, com o ciclo de oração da missão com mulheres em Belém do Pará. Então, a intercessão continua, tá? Mesmo que a gente não leia, mas enfim, cada pedido a gente ora e apresenta ao Senhor os pedidos de oração que vêm aqui para o Voz Mulher. Que Deus abençoe a sua vida, nosso encontro está marcado no próximo programa e a gente aguarda. Eu quero, eu sei que Deus fala com vidas hoje, eu aguardo ouvir o seu testemunho, daquilo que Deus está fazendo, está certo na sua vida. Não só, claro que eu quero que você envie o seu pedido de oração, mas se você tem um testemunho para dar, não guarda ele não. Compartilhe aqui para fortalecer a fé daqueles, porque o Senhor, realmente a alegria dele é a nossa força. Seja qual for a circunstância, estamos alegres, felizes com Jesus. Obrigada, meu amor, Deus te abençoe, bênçãos sobre a sua vida. Obrigada eu pelo convite, Deus abençoe também, realmente vocês. Encontro uma casa no próximo Voz Mulher, a paz do Senhor e até lá. A paz do Senhor e a paz do Senhor e a paz do Senhor e a paz do Senhor. Estarei com mãos levantadas para ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas para ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. Estarei com mãos levantadas para ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas para ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Legenda Adriana Zanotto